Olá, eu estou lançando o meu curso A História do Brasil. Vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila e o objetivo é dar uma visão geral do que há de mais moderno na historiografia brasileira sobre o tema História do Brasil. Tenho certeza que vocês vão gostar. Olá, vamos começar hoje mais um bate-papo no boletim Marco Antônio Vila. Faço questão sempre de lembrar Marco Antônio Vila que eu parto daquela ideia lá atrás do rádio quando eu via na questão da audiência ser rotativa e é importante certas notícias serem repetidas e certas expressões também em quem está encaminhando aquela programação. Então lá no Distante Rádio e nas redes sociais, até dando uma lida no livro do André Janones, né? Ele mostra sempre a importância da gente sempre se apresentar do início, assim eu faço com vocês já há tanto tempo. E agradeço muito sempre o retorno, o feedback de vocês que é muito legal, muito legal. Falando em entrevistas, né? Lembrar a que o próprio André Janones que nós fizemos, do livro que ele está lançando, muito interessante a questão das fake news, como trabalhar democraticamente de forma republicana com as redes sociais, como cada rede tem a sua linguagem e como isso hoje é muito importante no debate político. Assista a entrevista, ela é muito boa, direta, concisa, eu tenho certeza que vocês vão gostar. E postamos uma entrevista, é, hoje, é, muito certamente não conhece, presumo eu até, é, porque eu levanto material antes, né? O ambientalista Jeffers, Jeffers Castelo Branco. É muito legal a entrevista dele, lá em Santos, ele dá informações de uma preciosidade sobre a situação ambiental no Porto de Santos, especialmente sobre o o navio bomba, né? Que é um navio com gás, muitos, e que aportam ali no terminal, e aí vai ter o gasoduto que vai subir, passando por Cobatão, subir em direção a Serra do Mar, em direção ao Planalto, é, e problemas ambientais gravíssimos, informações estarecedoras, estarecedoras, tanto que uma delas, eu fiz questão de perguntar duas vezes na entrevista, e depois até por escrito, no final da entrevista, falei, Jeffers, é isso mesmo, tal? Ele falou, não, é isso mesmo, porque são coisas tão absurdas, tão absurdas, estão correndo a cair, depois que tem uma tragédia, lembra da tragédia do Porto de Beirute? Infelizmente, se isso ocorrer aqui, ninguém deseja, pode colocar por 10, 15, 20. Mas nem se compara, a situação, a gravidade, e ninguém tem, né, aí, com o relatado do impacto no meio ambiente, segundo ele, eu tô, a setésima também, parece que não encaminhou bem a questão, no mínimo, né, pra ser muito educado, a situação é muito grave, tá lá, e o Porto de Santos passa por ele um terço da balança comercial brasileira, ou seja, de exportação e de importação. um terço da balança comercial brasileira passa por lá, cidades, muito povoado, nós temos Santos aqui, Vicente Carvalho, Guarujá aqui, Praia Grande aqui, depois aí nós temos Mongaguá, Itanhaém, Peruíbrei, aí depois nós vamos para aqui, depois Guarujá, Bombertioga, aí vamos para o litoral norte, mas certas áreas com uma grande concentração populacional, Santos, São Vicente, vocês sabem, né, e então há uma tragédia no campo, primeiro, sempre no campo humanitário, que é, segundo, no campo da propriedade pública, privada, na economia, uma coisa gravíssima, assistam a entrevista que está no nosso canal, nós sempre antecipamos aqui os fatos, aqui muitas das questões que aparecem depois, vocês sabem, nós já discutimos antes, né, não é nenhuma novidade, assistam a entrevista que ela é muito importante. Bem, aproveitando aí a ocasião, eu vou, agora, eu sempre lendo, e tal, agora estou estudando alguns momentos da história mais recente do Brasil, pegando os livros, lendo, e reconhecendo, tentando até entender, tentando entender a nossa conjuntura, e porque nós chegamos numa situação tão grave como essa, que é o pior momento da história política republicana. Nós vamos sair, claro, com a participação do popular, que é o único caminho, numa democracia como a nossa, mas é um momento muito ruim, e nós nunca tivemos parlamentos tão ruins. Câmara dos Vereadores de São Paulo, meu Deus do céu, 55 vereadores, 80% são inúteis, em termos do interesse público, né, é um horror, um horror, veja agora o que está acontecendo com a cidade, né, a cidade está abandonada, parece uma arra, né, todos os problemas, viu o que aconteceu com a Enel, se assim, preferirem, né, tem lugar que só na terça-feira vai voltar força, as construtoras tomaram, as, não, as calçadas viraram delas na construção para operário privado, aí põe um caminhão de concreto ainda na rua e uma faixinha para você passar, é um negócio inacreditável, tudo sujo, bagunçado, problemas de segurança, daquilo que é feito a prefeitura, que eu sei que outras são questões do Estado, e é grave a questão de segurança pública no Estado, e não falam por razões políticas, porque tem gente que o gogó custa dinheiro, né, e a segurança pública está uma bagunça aqui em São Paulo, o que nós estamos assistindo é inacreditável, na região dos jardins teve dois assaltos, a pessoa já aproveitou, assaltou dois de uma vez, e agora é por atacado, já desceu, deu para assaltar um, se tem outro ali, já assalta outro, é um caos, ah, mas ele é bem avalhado, bem avalhado no que fez o governador até agora, me diz concretamente o que fez, eu não sei, nada, se soltar em Sapo Pemba ele vai para o Palácio dos Bandeirantes, então nós temos uma Assembleia Legislativa, um horror, um circo dos horrores também, e aí o Congresso Nacional, nossa representação, quando eu digo nossa de São Paulo, vontade de chorar, né, o nível, e no geral do Brasil é muito ruim, você pode dizer que 70% para ser otimista, poderia ir para casa, não faria falta, podia receber o salário em casa, ao menos não atrapalhava, né, a discussão dos grandes problemas nacionais. Agora, tudo isso acontece no momento que nós vivemos, olha o paradoxo, a democracia mais ampla, vamos chamar assim, na nossa história, em termos de liberdade partidária, de manifestação, opinião, né, de organização, agora com as redes sociais, tudo isso, mas ainda não deu liga a isso no campo democrático, né, porque tem suas seguras, e a entrevista do Janones é muito importante, né, que diminuem a política, né, e isso está cheio aqui em São Paulo, a pistoleira dos jardins, em que país sério nós teríamos a pistoleira dos jardins, né, mas não é um problema só nosso, você vai para os Estados Unidos, é um horror a representação, nunca foi tão ruim no Congresso americano, nunca foi tão ruim, basta ver que o Trump pode voltar, ele pode voltar, se eleito novamente, é um negocinho acreditável, veja aí o governo da Itália, completou um ano a Melônia, é uma brincadeira, dá uma passeada pela Europa, é assustador o panorama, então é uma questão hoje mundial, com raras exceções, né, e nós infelizmente vivemos, passamos por isso, então a questão é como nós vamos sair dessa embrulhada, e aí claro, cabe ao eleitor, e melhorar a qualificação da reflexão política, que os partidos não ajudam, eu disse isso no Jornal da Agricultura de sexta-feira, tá, dinheiro não falta, fundo partidário é um dozeavos, né, você recebe, quer dizer, cada mês você recebe um X, aí tem todos os critérios para isso, e essa planilha, vamos chamar assim, você encontra no TSE, é aberto, não tem nada escondido, camuflado, e tem a cada dois anos o fundo eleitoral, que é um valor muito alto total, isso não ajudou a melhorar a qualidade da reflexão, da política, só mudaria por outras coisas, que inclusive abaratear redondamente as eleições, voto distrital, não há democracia no mundo consolidada que não tenha voto distrital, não há, ponto, o Brasil tem o voto proporcional, que faz com que uma pistoleira dos jardins puxe três, quatro deputados, por exemplo, que o Bananinha, que se cair de quatro aqui, ele não levanta nem com guindaste, ele volta à posição dos ancestrais, elege-se mais dois ou três, e outros aí nos outros estados, um tontinho, um tonto, um tonto de Minas Gerais aí, puxou já não sei quanto, e assim por diante, já ocorreu com outros, né, então isso também tem uma história, mas quando você tem o voto proporcional, acaba, nós já tivemos voto distrital no Império, na Primeira República, mas após 45, não veio o voto proporcional, isso se manteve com todos os problemas que tivemos eleitorais durante a ditadura militar, e com a redemocratização mantivemos o voto proporcional, teve a discussão do voto distrital, tem propostas de iniciar o voto distrital pelas eleições municipais, que seria uma espécie de início, de teste, de como que se organiza uma eleição com voto distrital nas cidades, aí aquilo ia se consolidando, aí você passaria para a esfera estadual e federal, né, mas o tempo passa, e essa é a questão central, nós nunca discutimos o que é importante, discutimos sempre o que é secundário, é igual falar, é, o déficit público é zero, não, meio por cento, o PIB é um por cento, sabe como você pode resolver rapidamente o déficit? Corta os benefícios fiscais e 300 bi por ano do governo federal, e cada estado tem a sua conta também, São Paulo é quase 80 bi, bilhões de reais, aí você resolve, ou você vai reconfigurar o pagamento da dívida pública, vai mudar, vai estender o pagamento, o que era para vender, você paga em 20, etc. Essa é uma questão fundamental, nós faremos uma revolução econômica no Brasil, mas vai falar nisso, você é trucidado, né, então, isso que é que importa, nós temos que repensar essa forma de pagamento, não dá, você pega o que recebe, quando você vai fazer orçamento, a grande parte é para pagar a dívida pública, aí sobra um dinheirinho assim, estou falando, por exemplo, do governo federal, um negócio desse tamanhinho, para investimento, aí vai ficar menor ainda, fica um negocinho assim, e ainda tem orçamento secreto emenda PIX, então, aí quase que não tem nada para o governo, aí vamos fazer o PAC, o PAC não é planejamento, quem conhece, você conhece, eu conheço, nós conhecemos, falamos do nosso curso de História do Brasil, quando a gente começa a falar em planejamento econômico do Brasil, o plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, o quinquênio Juscelino Kubitschek, janeiro de 56, janeiro de 61, e depois tivemos o plano trienal do grande Céus Furtado, mas que teve curta vida para uma política, por uma série de razões, e aí vem os, fundamentalmente, estou soltando o PAEG, mas vem os PNDs, Plano Nacional de Desenvolvimento do Regime Militar, aí você tem o que é planejamento, para o bem ou para o mal, mas você tem ali o que é planejamento, PAC é uma junção aleatória de obras que não se conectam entre si, que você tem que estruturar as obras com objetivos a ser atingidos, aqui, 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 aí soma, não é juntar, não é essa obra que está no PAC, aquela entra, por quê? Então, veja que essas são as questões sérias, eu sempre tento colocar discussões sérias onde eu participo, mas ninguém está interessado muito nisso não, está nesse mesmismo, nessa masmorra, nessa espécie de preguiça, ai, que preguiça, estou lembrando do Maconaim, ai, que preguiça, tal, e eu não entendo, mas, é o que temos para fazer a nossa feijoada, então vamos em frente, né? Aí eu fui dar uma olhada, o que tem sobre Jair Bolsonaro hoje, né? Porque o Jair Bolsonaro continua numa boa, lembra a propaganda? E a poupança Bamerinos continua numa boa, parece que não foi bem assim, né? Aí o Bolsonaro está numa boa, para cima e para baixo, veio aqui a Santos, a cara de pau, veio a Santos, no Corpo de Bombeiros, olha a bagunça que é esse país, hein? Veio ao Corpo de Bombeiros, que é da antiga Força Pública, da Polícia Militar, portanto responsável ao governador, mas o Bolsonaro pode fazer o que quiser aqui, que está tudo bem, inclusive fazendo anistia da Assembleia, por causa das multas que ele teve, né? Anistia para aqueles que tiveram o seu comércio fechado, por não ter condições de pagar o SMS, um monte de imposto durante a pandemia, ah, esse? Esse é nada! Entende? Livrar a cara do criminoso Jair Bolsonaro, aí a Assembleia se mexe, né? Está uma vergonha o que a Assembleia aprovou. Ela só aparece por isso, raramente aparece por uma coisa boa, raramente, né? E olha que eu conheço isso daí, porque eu acompanho a Assembleia, e ela foi piorando ao longo do tempo, nós tivemos grandes momentos da Assembleia Legislativa, eu lembro quando o Jânio foi deputado, quando o Montoro foi deputado, tantos grandes deputados, debates que tiveram, né? Intensos, no momento da ditadura, no momento difícil, teve parlamentares do antigo MDB, muito combativos, eu estive lá, eu lembro em 1977, quando criaram uma comissão especial de inquérito, nunca me esqueço do Alberto Goldio, teve um papel fundamental naquilo, e assim por diante. Mas a coisa passou, passou, e chegou nessa terrível situação. Aí eu fico ali, o Bolsonaro vem a Santos, foi o menor, porque tem uma deputada de lá, que é candidata a prefeito de Santos, e ela conseguiu a emenda, então os caminhões foram um para Santos, e outro para o Guarujá, e ela convidou o Bolsonaro, estava todo mundo batendo continência para ele, fazendo assim, estava uma festa, uma bagunça, então eu olhei aquela cena, eu fiquei com vergonha, de viver numa república, que um criminoso recebido pela polícia militar, porque o bombeiro é um braço da polícia militar, confesta como se fosse um herói, quando ele é um criminoso, foi condenado duas vezes pela justiça eleitoral, perdeu os direitos de polícia por duas vezes, claro que não são agregados às penas, vai ter que pagar multa dessa vez, e tem outros processos ainda na justiça eleitoral, vai ter que pagar multa, mas para ele não tem problema, ele arrumou 17 milhões, será que foi lavado esse dinheiro? 17 milhões, disse que foi 17, eu gostei do número, 17, e ele só investimento que ele fez com esse dinheiro até agora, porque ninguém sabe a origem, porque ninguém chega para ele e tem a coragem, que o Ernesto Varela, lembra do Ernesto Varela, o célebre Ernesto Varela, que saudades que eu tenho daquele, olha que aquilo faz tempo, estamos lá nos anos 80, puxa vida, o Ernesto Varela, o repórter, claro que era um personagem, perguntava tudo o que os políticos não queriam que fosse perguntado, era o Marcelo Tassi, e foi fantástico, era chegar o Bolsonaro e falar, e aí os 17 milhões, você doou, o que você pagou em multa era X, sobrou 16 milhões, você doou para alguma instituição, o que você fez? Ou você embolsou, como sempre? E esse cara, esse cara, esse elemento, que não é um cidadão, é um elemento, estava em Santos, e ninguém falou nada, deveria ter um protesto, pessoas falarem, os deputados abaixaram, alguém falar, eu não sei, até o Bananão, nós temos o famoso Bananão, para lembrar, de uma definição de um célebre jornalista, é o Bananão, não acontece nada, vai indo, vai, amanhã saiu outro dia, já tem gente pensando em Natal, e alguns já pensando em janeiro, para descansar, enquanto isso, o mundo se transforma, e nós não, e nós ainda estamos com a herança, do nazifascismo bolsonarista, não são aqueles, toda hora digo, porque tem gente que não entende, tem gente que é burra, outros mau caráter, que falam, todos aqueles que votaram do Bolsonaro, eram nazifascistas bolsonaristas, não, não são os 49,1, mas tem aquele núcleo, igual a um bobão, escreve aí, o Vila está dizendo, que a sua cidade natal é São Bernardo, eu oro São Tondré, eu oro Rui Preto, não, meu amigo, entenda, eu vou falar bem devagarzinho, bem devagarzinho para você, bobinho, eu nasci em São José do Rio Preto, a minha família é toda de São Bernardo do Campo, aí eu vim para São Bernardo, fiquei lá até uma certa idade, fui para Rio Preto, fiquei até uma certa idade, depois fui a Santo André, e tenho orgulho de ter morado no ABC, e nasci em Rio Preto também, e depois vim para São Paulo, sempre trabalhando, porque aos 15 anos eu já trabalhava, o maior orgulho, tenho desse tipo de trabalho, e falo em todo lugar, eu encontro as pessoas, falo, pô, eu entreguei correspondência para o teu pai, é verdade, tem uma pessoa, inclusive trabalhou comigo, fez um belíssimo trabalho, eu falei, pô, eu entreguei lá correspondência para o teu pai, teu pai era isso, 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 numa empresa, que não vem o caso falar agora, então, eu bobinho escrevi, como se fosse um espertinho, um tontinho, porque o que tem de tonto, não está escrito, então você olha a conjuntura, eu olhando aqui, eu fico vendo as coisas do Bolsonaro, e fico, falo assim, pô, mas não é possível, o cara é condenado em todo lugar, e continua circulando por aí, hoje, 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 aí, eu vi, passei pelo Estadão, como faço logo cedo, Mauro Cid detalha o funcionamento do gabinete do ódio do Bolsonaro em delação, detalhou, o Mauro Cid, estou citando literalmente o Estadão, detalhou o funcionamento do Bolsonaro em delação, do gabinete do ódio, como é que funcionava, ele disse, relatou como cada integrante do grupo, qual função tinha, e a relação, que eles chamam de clã Bolsonaro, eu chamo de Orcrim, prefiro falar direto, não vamos ter de diversar, se você falar clã, o Bananinha também não sabe, que é Forcrim também ele não sabe, o Bananinha nem sabe que existe, ele está em dúvida se ele existe ainda, né, ele é uma espécie de anti-Shakespeare, ser ou não ser, ele é viver ou não viver, estou vivo ou não estou vivo, é um tonto, mas, muita gente vota no tonto, ele tem um endereço falsificado de São Paulo, ele é falsificador, e ninguém pergunta para ele, o senhor é falsificador, como é que o senhor explica que em três eleições, o senhor falsificou o registro que mora em São Paulo, o senhor não mora em São Paulo, mas ninguém tem coragem, ele foi até a Argentina, querer se meter, e mandaram ele calar a boca, tiraram ele do ar, porque na Argentina tem dignidade, né, os caras falam, ó, um elemento desse, não pode fazer o culturo do ódio, das armas, que eles produziram, essa é uma das heranças, do nazi, fascismo, bolsonaristas, milhões de armas circulam por aí, e a ampla maioria foi parar no crime organizado, como todo mundo sabia, ele já denunciava a época, não é engenheiro de obra pronta, bem, o Estadão detalha, então, essa notícia, que é uma notícia, evidentemente, super importante, e eu quero saber, eu gostaria, eu e a torcida, agora do Fluminense, parabéns, campeão da Libertadores, o Fluminense tem um bom time, mas quando o Fluminense teve a máquina, a famosa máquina, que era, com todo respeito ao time atual, era três vezes melhor que o time atual, o Fluminense não foi nem campeão brasileiro, nem campeão da Libertadores, era um timaço, que dava gosto, gosto de ver para quem ama futebol, a Bela Megalinho Globo, diz, em delação, Mauro Ciri, detalha o funcionamento de gabinete do ódio de Bolsonaro, mais ou menos do que está no Estadão, e ela fala também da delação, ótimo, mais um falando, e aí, aí eu fui examinando, aí cheguei na Veja, online, e aí tem hora que eu fico pensando, o que é que está acontecendo conosco, a manchete, uma sub-manchete, vamos chamar assim, de um sub-lugar, de um sub-país, vou cantar uma música, linda, assim, eu fiz até uma pergunta uma vez, de um teste, não, era uma questão dissertativa, pegando um trecho dessa música, que eu gosto muito, mas me deixem, não vou falar agora, além do Paraná, PL quer testar potencial de Michele, em mais três estados, e o potencial da Michele, que eles querem testar, além do, tem o Paraná, como nós já citamos anteriormente, de acordo com Veja, também interesse, em Santa Catarina, Rondônia, e ali tem também o Distrito Federal, aí eu fico pensando, quem é Michele? é uma senhora de passado, desconhecido, nebuloso, né, se alguém preferir, né, ninguém sabe quem ela é, eu não sei o que ela pensa, eu sei que ela falou, pô, joelhinho, pra rezar, que a gente ainda aproveita, usa muito o joelhinho pra rezar, bem, ela tá com uma pessoa, que é o oposto do que ela fala, que é o Jair, o Jair é um homem criminoso, da violência, do ódio, né, um homem que pregou sempre o ódio, matar 30 mil brasileiros, que ele queria, tortura, né, então, mas ela disse que precisa ter o joelhinho, e eu lembro, quando André Mendonça, sendo inesquecível, foi, foi indicado a promocional pelo Senado, né, e aí ela deu aquela, aquela sambadinha, supostamente do ato dos apóstolos, não é, supostamente, que é aquela passagem da linguagem, dos anjos, a língua dos anjos, e ela faz tudo ensaiado, que ela pediu pra alguém colocar um celular aqui, ela vai no meio, as pessoas estão assim, meia lua, aí na hora que sai o nome, tem a TV ali, ela vai no meio, tudo ensaiado, esse pessoal, e aí ela começa a falar a língua dos anjos, rara, 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 isso, foi, ela estava naquele momento possuída, a Micheque, essa de passado, desconhecido, bem, ela agora, pelo jeito, é um gênio da raça, porque ela pode ser eleita, supostamente, no Paraná, Rondônia, Santa Catarina, Distrito Federal, é uma gênia, plantaram no início, se vocês olharem, final de outubro, início de novembro de 2019, jornais, plantaram que ela está fazendo doutorado na USP, ela tem, ela tem, segundo grau, ensino médio, não tenho nada contra, que as pessoas tenham ensino médio, não é isso, mas eles já estavam mentindo há muito tempo, porque ela estava fazendo doutorado, eu falei, pô, se essa, essa senhora, está fazendo doutorado, a gente fica sabendo, né, igual uma, uma vez que plantou, que estudou no lugar, não vou dizer quem, eu falei, impossível, porque eu estava lá naquela época, naquele lugar, não vou falar qual, e a gente conhecia todo mundo, e se era uma pessoa conhecida, por causa da família, a gente sabia quem era, quem era quem, mentira, está mentindo, nunca estudou lá, então, o caso da Micheque, é uma piada, ela pode ser eleita em, quatro estados, quatro estados, é piada, alguma coisa está errada, primeira mentira, que ela pode, eu duvido, será que, Rondônia, Santa Catarina, Paraná, é porque, explicando, esses, em três estados, correm risco de cassação, a Veja, até lembra disso, o Sérgio Moro, que deve ser cassado, isso com certeza, com certeza, no primeiro semestre do ano que vem, as provas são robustas, e vai ser cassado, olha que engraçado, hein, o Lava Jata, vai ser cassado, já teve com o Deltan, né, bem, aí, tem um senhor chamado Bagotoli, que eu não conheço, senador, foi eleito por Rondônia, eu simplesmente, nunca ouvi falar no seu Bagotoli, com todo respeito ao senhor, e não o conheço, e Seife, esse eu conheço, é um que beijava o Bolsonaro durante as lives, ficou conhecido, porque ele beijava e dizia que ele era o quinto filho homem do Bolsonaro, e tal, é um bobão que fica gritando e chorando na CPMI, ficava do 8 de janeiro, ele chorava, e tal, ele tem sérios problemas, claro que tem que ter o tratamento adequado, acompanhamento psiquiátrico, isso não é nenhum problema, mas tem de ter, ele não pode, evidentemente, estar ao mesmo tempo exercendo função política, ele poderia exercer uma outra tipo de função, não como senador por Santa Catarina, que já teve até o Visconde de Toné, como senador, agora tem o Seife, eu não posso rir muito, porque São Paulo, nós não temos, aqui foi eleito o astronauta, tal, então, aí vai, que agora diz que o pessoal está com muito medo, hoje está plantado, que ele seja candidato a prefeito, eu pergunto, onde ele mora em São Paulo? Pergunta a dois, onde mora a sua família? Pergunta a três, ele conhece São Paulo? A cidade de São Paulo? não é demais, é um desprezo com o sistema político eleitorado, mas o eleitorado é culpado, porque o eleitorado gosta disso, tem coisas nesse campo, um dia nós vamos discutir melhor, até me lembrei aqui de um personagem, mas não vou citar a frase dele, deixa para um outro dia, não vale a pena citar hoje, mas passou aqui pela minha cabeça, aí, nesse meu vira-vira aqui, aí eu passei e tal, aí em todos tinha essa questão do Mauro Cid, e da questão da delação, e explicando o Gabriel Eduardo, e em resumo, é para fazer o que então? Primeiro, eu já falei aqui 500 vezes, aí chega uma hora de tanto falar, deve acontecer, é que esses inquéritos tenham fim, um ponto final, são vários, estou usando o plural, encaminhados ao Supremo, recebidos ou não, ou recepcionados, se assim preferir, eu creio que vão ser recebidos, a partir dali, vira uma ação penal, e aqueles que estão nessa ação penal, serão chamados de réus, é uma coisa bem beba, vai ser assim, não é verdade? é o que vai ocorrer, agora, isso cabe ao ministro Alexandre Moraes, sabe por quê, ministro, se isso não for feito até metade do mês, começo da segunda, 15 de novembro, o Brasil tem uma mania péssima, eu não estou querendo ser chato, alguém fala, você está aí, não, estou até animado, o Santos está se recuperando muito bem, no brasileiro, não vamos dizer que vamos à Libertadores, seria um exagero, mas até a Copa Sul-Americana, acho que dá para se classificar, mas é que o Brasil para, quando chega 10 de dezembro, o Brasil, entre aspas, o Brasil dessas instituições, porque o Brasil trabalhador continua, e só volta depois de 6 de janeiro, depois a Pascuela, aí para, 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 e só vai depois do dia de reis, então fica lá quase um mês parado o país, e também tem as férias judiciárias, bem, então se não for até o final de novembro, acabou, isso vai para o ano que vem, eu acho que, salvo enganos, só se eu estiver muito enganado, que não deve ter alguma coisa tão incrível, que impeça o encaminhamento desses inquéritos, e a transformação de ação penal, e que aí vai incluir, presumo eu, novas provas, né, se eu estiver enganado, me corrijam, tanto, aí a defesa também se pronuncia, em somente, que é um, todo mundo deseja um processo democrático, mas isso é essencial, porque ele está numa boa, é, vão saindo notícias homeopáticas do Mauro Cid, mas observem, e o Bolsonaro finge que não tem nada a ver com essa história, e aparece para a população, como se fosse uma perseguição a ele, ele inclusive voltou a atacar o ministro Alexandre Moraes, de forma covarde, porque ele é um covarde, né, ele atacou de forma, dizendo que o Alexandre Moraes estava perseguindo, para impedir que ele pudesse continuar na política, essa estava dizendo o Bolsonaro, de forma covarde, então enquanto não se transforme rapidamente isso, lá na frente, ele está se referindo ao TSE, mas eu estou falando do SSE, e não foi aceito, e as ações penais tiveram o devido andamento, e ele vai continuar passeando, e ainda palpitando nas eleições, palpitando nas eleições, aqui em São Paulo, agora parece que não vai mais querer apoiar o Ricardo Nunes, com o candidato a vice-prefeito, vai lançar o Salles, que vai ter lá os 10% dos votos extremistas, que nós temos aqui, infelizmente, mas vai vender apoio no segundo turno, essa turma, o Bolsonaro vai negociar o segundo turno, porque, se tudo indica, terá segundo turno em São Paulo, só uma vez que não tivemos dois turnos, desde a adoção do segundo turno nas eleições municipais de São Paulo, a partir de 2000, então, a questão que se coloca nesse quadro, é que nós sabemos do Mauro Cid, pinceladas homeopáticas da delação, não sabemos o conjunto dela, e se ela foi aceita pelo ministro Alexandre Moraes, porque eu já ouvi uma nota, dizendo aí que era pouco relevante, o procurador tinha dito que era pouco relevante, posso estar enganado também, não tem nenhum problema se eu tiver, mas o ministro, com a história de Alexandre Moraes, com a sua experiência, ter aceito uma delação premiada, que tivesse pouco fundamentada, não pare em pé essa ideia, não pare em pé. O ministro Alexandre Moraes é sério, foi secretário de segurança, ministro da justiça, foi do ministério público, tem experiência nisso. Então, a delação, ela é robusta, tudo indica, é o que me falaram, olha, ela é robusta, tem muita coisa, agora, nós precisamos saber, mas para nós sabermos essa muita coisa, é quando isso, encaminhado, a instância de vida, que é o Supremo Tribunal Federal. E para ver se nós passamos ter vergonha na cara do país, o Bolsonaro não pode continuar circulando, para cima e para baixo. Ele entra numa instituição que é militar, na verdade, nós devíamos ter uma polícia só, eu sou favorável da unificação, polícia militar, polícia civil, eu e qualquer pessoa que tinha o mínimo de conhecimento de segurança pública, sabe que a importância da fusão, é um absurdo que vem no Brasil. E tem muita gente na PM, coronéis, gente séria, competente, também a favor. Bem, ele foi, portanto, nos bombeiros e ficou naquele espaço fazendo política, algo que não pode, aquilo não pode, aquilo foi um negocinho inacreditável, e ninguém fala nada, porque também a oposição aqui no Estado é fraquíssima, e está todo mundo preocupado com o orçamento secreto, emenda PICS, os currais eleitorais, porque nós temos em São Paulo também currais eleitorais, não pensa que alguém vai falar assim, ah, no Nordeste, meu cara, tem curral eleitoral, claro que tem, estão pensando nos seus currais, seus interesses, geralmente pouco republicanos, né, e não acontece nada, não usa, não tem mobilização, e há uma inércia, e isso é um problema não de agora, já tem um certo tempo, dos movimentos sociais, né, sindicatos sumiram, quase que sumiram, como elementos de mobilização social, parecem raramente pontuais, uma questão do metrovergios, aqui, outra cola, é uma sociedade amortecida, né, então, eu estava até, eu tenho até umas conferências aqui, uma hora eu vou pegar, que é tanta coisa que tem por aqui, mas, é aquela, é uma, o Ortega e Gasset, eu falei sobre a Espanha, né, em certo momento da história espanhola, mas nós estamos assim, sem estrutura óssea, né, a impressão que está tudo fragmentado, então, é isso que o país precisa se, parece, se recolocar, como se fosse possível, colar, entre aspas, a estrutura óssea, meio em frangalhos, para, daí para frente, a gente voltar a ser o, o país, eu estava dando uma olhada em umas questões dos anos 90, agora, dos anos 1990, vendo umas articulações, que eu estava vendo, ali em 1994, e dando uma espiada em umas coisas, olhando o material, e é incrível, como eram as pessoas, apesar de todos os defeitos, gente que eu, não tinha nenhuma simpatia política, muito pelo, mas eu sabia que eram muito melhores do que a turma do Bolsonaro, ao menos eles tinham algum interesse público, né, exerceram funções, eram mais educados, tinham decoro, e competência, né, e entendia, que era importante a democracia, né, tudo oposto do que é o Bolsonaro, né, que certamente, essas pessoas hoje, que eram de uma direita, vão chamar interesse civilizada, apesar que eu não gosto dessa expressão, porque direita no sentido clássico, ela é civilizada, são conservadores e liberais, conservadores, conservar ordem, estabelecer, Bolsonaro não pode ser um conservador nunca, ele é um homem da desordem, ele é um homem do ódio, é um homem ligado ao submundo do Rio de Janeiro, e todo mundo sabe, isso não é novidade para ninguém, né, vídeo como é que está o Rio, e agora, com esse tipo de intervenção, o governo fará lá, que vai dar tudo errado, pode registrar, tal qual aquela do governo Temer, que foi diferente, evidentemente, mas não é por aí o caminho, é que as questões que você precisa fazer, o corte tem de ser mais profundo, né, para retirar essa parte infectada do corpo, né, numa imagem pavorosa minha, mas, e não é fácil, e busca sempre soluções cosméticas, isso não resolve o problema, Mauro Cid fala, não quer falar com ninguém da turma do Bolsonaro, sumiu, não atende o telefone, não quer saber de nada, de ter qualquer contato, e está aguardando, claro, agora o andamento jurídico da sua delação, inclusive o que vai recair sobre ele ou não, como pena, e nós aguardamos o conteúdo das delações, porque foram várias, né, o que vai acontecer nesse corpo, como todos os jornais estão falando hoje aqui, e particularmente o Estadão, dos que cercam o Bolsonaro e o funcionamento do gabinete do ódio, que o Janones, André Janones, na nossa entrevista, assiste o nosso canal, ele já diz, como é que, ele comenta um pouco a figura do Carlos Bolsonaro, e daqueles personagens nefastos, que cercavam, ou se preferir o verbo no presente, que cercam o Carlos Bolsonaro, espalhando as mentiras e o ódio, para construir o caminho para uma ditadura, é isso, nos encontramos, portanto, amanhã, né, nós já estamos organizando, inclusive com professores internacionais, uma série de entrevistas, agora de novembro e dezembro, tem entrevistas muito interessantes aí, discutindo também infraestrutura, discutindo questões políticas, políticas do mundo ocidental, como a questão do fascismo, que hoje é muito presente, o retorno do fascismo, quem diria, nós vamos discutir isso com um professor importante, da Europa, numa entrevista aqui, ainda essa semana, então nós vamos, estamos terminando os nossos contatos, montando as entrevistas, eu tenho certeza, que vocês vão gostar, e assistam essas últimas entrevistas aí, que estão no nosso canal, tá bom? Portanto, nos encontramos amanhã, até! Olá, eu estou lançando o meu curso, a história do Brasil, vocês me conhecem, sou o professor doutor Marco Antônio Vila, e o objetivo é dar uma visão geral, do que a de mais moderno, na historiografia brasileira, sobre o tema, história do Brasil, tenho certeza, que vocês vão gostar. Obrigado.